Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Brasileirômetro para vocês. E hoje vamos analisar lateral esquerdo que já está jogando há duas temporadas no futebol europeu. Estamos falando de Caio Henrique, 24 anos de idade, que já jogou pelo Paraná, Fluminense, Grêmio e hoje defende a camisa do Mônaco. No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador nessa temporada europeia. Seu histórico com a camisa do clube francês, mapa de cruzamentos, situação contratual e vou dar a minha opinião. Será que o jovem atleta brasileiro já está merecendo uma convocação na seleção brasileira de Tite? Tudo isso no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp. Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola. Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos, são instantâneos. Tudo via Pix, sem enrolação. E tem o nosso link na descrição do vídeo, também tem o nosso cupom no link e aqui na tela para você ver com ele. Sempre que tiver alguma moral, algum bônus, lá na Bet Nacional, você que se cadastrou com o nosso cupom, vai estar recebendo a moralzinha. Beleza? Conto também com a moral de vocês nessa, show de bola. Agora sim, podemos começar com os números do brasileiro na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Caio Henrique na atual temporada europeia. Lembrando, mais uma vez, que o jogador tem 24 anos de idade, 1,79m, está atuando pelo Mônaco, tradicional equipe do futebol da França. Vamos lá. 18 jogos para o Caio Henrique nessa temporada, 16 deles como titular, nenhum gol marcado, 7 assistências. Tá, pessoal? O Caio Henrique é o brasileiro que atua dentro das 5 principais ligas da Europa nesse momento, que tem mais assistências diretas para gol. Então tem sido um jogador muito relevante, não só a nível de futebol francês, mas a nível de futebol europeu. Ganhou uma pré-assistência, 15 passes para a finalização, 46 cruzamentos e 19% de acerto para a lateral. É um fundamento que a gente olha bastante, né? Já já vamos ver um pouco mais a fundo esse fundamento do atleta. Recuperou a posse de bola, em média, 7,5 vezes a cada 90 minutos, que é um ótimo número para o lateral. Ganhou 35% das disputas de bola por cima, tomou um cartãozinho amarelo e não foi expulso nenhuma vez o Caio Henrique na atual. Temporada Europeia. Bem, galera, vendo esse quadrinho, a gente percebe que o Caio Henrique tem sido um dos jogadores mais relevantes dentro da equipe do Mônaco, e por que não? Dentro do contexto da França nessa temporada que está no início, lá no futebol europeu. Sete participações diretas para gol em 18 partidas para o lateral. Desempenho sensacional, titular absoluto do Mônaco. Também conseguiu contribuir em outros fundamentos, que a gente já viu bem aqui nesse quadrinho, até no jogo defensivo. Também, então, começou com tudo a temporada 2021, barra 22 do Caio Henrique, com a camisa do Mônaco. Beleza? Antes da gente analisar a questão dos cruzamentos, que é o seu fundamento que vocês gostam muito, que a gente fala aqui quando a gente está analisando o lateral. Vamos trazer o mapa de movimentação do jogador. Ele começou a carreira como volante, virou no lateral esquerdo com a camisa do Fluminense, sob o comando de Fernando Diniz. Será que lá na Europa tem sido só lateral ou tem quebrado um galho também no meio de campo? Na tela, a resposta para vocês. O mapa de calor, o mapa de movimentação do Caio Henrique nessa temporada. E fica bem claro, né, pessoal? Lateral esquerdo jogou todas as partidas dessa temporada como lateral. Às vezes como lateral mais defensivo, às vezes quase como um ala, participando bastante da construção pelo lado esquerdo bem avançado. A gente percebe que todo o flanco esquerdo, desde a parte mais defensiva, a próxima área, até quase ali na linha de fundo, construindo também pela lateral esquerda, o Caio Henrique tem sido quase um atleta completo pelo lado esquerdo. Às vezes como lateral, às vezes como ala. Tem capacidade também muito de construção de jogo, né? Não só ficar linha de fundo, cruzamento, nada disso. Também é um cara que consegue fazer muito aquele jogo associativo. Tem sido um jogador muito completo pelo lado esquerdo do campo. Show de bola. Finalmente chega aquele momento que vocês gostam quando a gente analisa o lateral, que é ver o mapa de cruzamento de dois jogadores. Vamos falar um pouquinho sobre um fundamento tão importante para o lateral. Chamo na tela para a gente poder ver embasado nos números, o mapa de cruzamentos, estatísticas que vocês só vão ver aqui na FBTV, até esse quadril, só tem aqui no nosso canal. Tá, pessoal? Com todos os cruzamentos do Caio Henrique nessa temporada. A gente consegue ver de qual parte do campo ele fez os seus cruzamentos, quantos ele acertou e quantos geraram finalização. 19%, o pessoal tá quase dentro da média pra posição. Normalmente os laterais ficam entre 20, 25%. Ele ficou com 19,5% pra ser bem preciso. Ficou um pouquinho abaixo da média, mas também nada de muito assustador. Beleza? Que chama atenção aqui muitos cruzamentos na região da entrada da área, né? Normalmente é a posição de onde os laterais mais executam mesmo. Cruzamentos, mas foi muito. Quase todos os cruzamentos aconteceram naquela parte. Ele, como a gente falou no início, ele teve uma formação como lateral atrasada, né? Ele só vira lateral esquerdo na temporada de 2019, já sendo um jogador profissional. Então, claro que ainda tá pegando algumas manhas pra posição. O Caio Henrique, por exemplo, é um jogador muito técnico, que tem até uma boa capacidade de drible, mas são mais dribles curtos. Ele não tem muito aquele tapa na frente, aquele vigor físico todo ainda pra levar pro fundo na velocidade, superando o marcador. Então, talvez muito por isso, ele acabe não explorando tanto a linha de fundo como poderia. E laterais que chegam mais na linha de fundo tendem a levar mais perigo em seus cruzamentos. Ainda assim, pessoal, a gente percebe que 6 dos 46 cruzamentos geraram a finalização. Quase todas essas finalizações aí foram assistência. Então, mesmo ficando levemente abaixo da média, criou muitos gols a partir de seus cruzamentos. No fim das contas, é isso que o torcedor sempre quer, beleza? Show de bola, Felipe. Temporada 20 barra 21, vimos tudo sobre o... 20 barra 21, não. 21 barra 22, vimos tudo sobre o Caio Henrique. Mas e na sua temporada de ré-estreia na Europa, né? Ele foi contratado primeiramente pelo Atlético de Madrid, ficou só no Atlético de Madrid-B, não fez nenhum jogo pela equipe principal do Atlético. Então, pelo Mônaco, na temporada passada, foi praticamente a sua estreia no futebol europeu, atuando em uma das principais ligas europeias. Então, na tela, pra gente ver mais um quadrinho comparativo dessa temporada, com a temporada passada, totalizando todos os seus jogos com a camisa do Mônaco. Vamos lá. Temporada 20 barra 21. 35 jogos, 27 como titular, nenhum gol marcado, ainda não balançou a gente com a camisa do clube francês. 4 assistências, 3 pré-assistências, ou seja, um pouco menos de participações diretas pra gol do que nessa temporada. Mas também contribuiu bastante no jogo ofensivo. Os mesmos 19% de acerto nos cruzamentos, curioso, repetiu o mesmo índice, mais uma vez, levemente, abaixo da média, e recuperou um pouco menos a bola em média, 6 vezes a cada 90 minutos na temporada passada. Ou seja, ainda mostra que a gente está em processo de evolução, né, pessoal? Os números de 20, de 21 barra 22, são bem superiores aos de 20 barra 21, que também não foram ruins, não foram tão incríveis assim como o que eles estão tendo na atual temporada. Show de bola! Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. Será que o Kai Henrique tá merecendo uma chance na seleção brasileira? Como é que tá a sua situação contratual? Dá pra algum clube brasileiro sonhar em repatriar o atleta? Galera, essa parte aí eu acho que dá pra gente pedir pros clubes brasileiros, os torcedores das equipes aqui do Brasil, pra tirar um pouco o cavalinho da chuva, né? Não vejo o Kai Henrique voltando tão cedo pro nosso futebol. Segundo o site, Transfermark, a gente tem um contrato longo ainda. Até o meio da temporada, que lá na Europa é o final da temporada, né? Até o meio do ano de 2025, aí tá jogando muita bola no Mônaco. O Mônaco gastou um dinheirão pra contratá-lo. Então eu acredito que saindo do futebol francês, o que eu não acho que está muito longe de acontecer, ele vai continuar no futebol europeu, vai continuar em uma das cinco principais ligas da Europa. O Kai Henrique é um menino que tá muito bem na Europa. Sabe jogar como lateral, sabe jogar como volante. Isso é importante ter muito ainda o que evoluiu. Eu acho que a questão principal aqui é a gente começar a questionar, talvez tenha até uma certa cobrança pro Tite. Eu acho que o Kai Henrique já tá merecendo pelo menos um teste, uma convocação pra seleção brasileira. O próprio Renan Lodge, eu gosto muito também, ele tá oscilando lá no Atlético de Madrid. Chegou até a conviver com o banco de reservas. Nessa temporada, o Kai Henrique é um jogador que tem uma faixa etária muito parecida com a do Lodge. Por que não a gente cobrar numa próxima convocação? O Brasil já está praticamente na Copa do Mundo, vamos combinar. Um teste agora na lateral esquerda? Eu veria com ótimos olhos. Eu acho que tá merecendo, pelo menos dentro desse ciclo ainda de Copa do Mundo, uma convocação pro Kai Henrique pra gente ver como ele sai com a camisa na amarelinha. Beleza? Dei minha opinião. Falei pra caramba, quero saber de você. Torcedor brasileiro, se você gostou desse brasileiro, quero saber indicações pra gente poder fazer os próximos vídeos, até que voltarem os scouts, vai ter muito brasileirômetro aí. Fala aí pra gente qual o jogador que jogou no seu time, que tá na Ásia, que tá na Europa, nos Estados Unidos, que você quer ver o rendimento dele. Dá uma sugestão aí que a gente vai fazendo os vídeos ao longo do tempo. Torcedor do Paraná, do Fluminense, do Grêmio, digam aí se estão com saudades do Kai Henrique. Se você for torcedor de outro clube, diga se aceitaria o atleta com a camisa da sua equipe. Beleza? Fechei a tampa do nosso scout. Espero muito que vocês tenham gostado. e não esqueça de ativar o sininho que vem mais brasileirômetro por aí. Valeu! Enquanto uns dizem, aqui tem mais bônus, aqui é mais lucro, a gente prova. Quem joga na Bet Nacional tá rindo à toa. Cotação sem comparação. Campinho interativo com estatísticas. Saques imediatos via Pix. Tecnologia de encerramento de apostas. Bet Nacional. Aqui tá jogo.